Naquele bairro afastado, onde em criança eu vivia, A remoer melodias, numa aventura sem par, passava todas as tardes, Um realejo e sonho, passava como num sonho, um realejo a cantar. Depois do partiste, ficou triste a rua deserta, Na tarde, fria e calma, ouço ainda o realejo a tocar. Ficou a saudade comigo a morar, Tu cantas alegre, realejo, parece que choras com pena de mim. Ficou a saudade Um realejo e sonho, passava como num sonho, um realejo a cantar. Depois do partiste, ficou triste a rua deserta, Na tarde, fria e calma, ouço ainda o realejo a tocar. Ficou a saudade comigo a morar, Tu cantas alegre, realejo, parece que choras com pena de mim. Ficou a saudade Ficou a saudade